Música 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 Vamos, Nelson! Vai conversar! Uhul! Música 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 Tchau, mambeiro! É cocodrilo, é cocodrilo, é cocodrilo, é jacaré, será que ninguém acerta no mundo do cocodrilo, mambeiro? E na casa carga trago, outra carga trago as carinhas. Que linda! Que linda! Oi, tudo bom? Prazer! Oi gente, tudo bem? Vamos ver que tá bonita, não tá bonita? Olha mãe que grata que ficou! Pode pegar ela! Oito, menina, menina, gente! Obrigada, viu? Obrigada! Estão lindas! Todo mundo lindo! Família ainda! Música 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 Agora, depois de tanta gravação, depois de conhecer as meninas, saber um pouquinho mais delas, eu decidi. Foi o que o meu coração realmente me falou. E eu acho que eu fiz a escolha certa. Espero que a gente seja feliz. E é a relação do que que só faz. Ficou num namoro, futuramente a gente possa casar e formar uma família. Estou muito feliz do Diego ter me escolhido, agora é só que eu tenho feliz, né? Obrigada equipe, obrigada platéria, bom com Deus, um beijo enorme e voltem sempre, tá? Obrigada, gente! Música Gente, um beijo pra vocês, aproveitem bastante o Daqui e Dali. E adorei que vocês checaram aí... Não, aqui é bonito... Ei, um beijo e aproveitem bastante o Daqui e Dali, tá? Tchau! Música